E você viu aqui nos últimos dias que cada vez mais pessoas estão aderindo ao uso das bicicletas, mas agora as bikes se consolidam em um novo setor, o serviço de entregas, até porque a economia e a agilidade ao fugir do trânsito são fatores determinantes nessa escolha das empresas. Elas já são usadas para lazer e como meio de transporte, mas agora estão ganhando cada vez mais espaço como um veículo de trabalho. Com a tecnologia diminuindo o cansaço de quem pedala, essa rede de drogarias resolveu substituir as motos de terceirizadas para contratar officeboys que vão usar as bikes da própria rede. A intenção nossa é trazer uma inovação para dentro de Goiânia, já no ramo farma, e com o intuito de ter uma mobilidade mais ágil. A nossa região aqui do setor Bueno é um trânsito constante e a bike vai facilitar no lugar de uma moto que é conveniente. A previsão de economia da empresa, nesse primeiro momento, de 20%, mas até o final do ano a expectativa é que chegue a 30%. A bike tem todos os equipamentos de capacete até luzes para sinalização. E tem o light, que no caso liga o farol, que nesse modelo aqui veio equipado. E também tem uma luz traseira, pisca-pisca, que funciona com a luz solar. Ela carrega com a luz solar. Bom, no mais, é só pedalar mesmo que o motor vai acionar automaticamente. Hoje ainda é só um teste, mas a partir da próxima semana, esse novo sistema de entregas começa para valer. Para essa loja já foram contratados três office boys. E o perfil é de jovens, que estão entrando agora no mercado de trabalho. E sabe o quanto é importante? 14 anos atrás eu entrei na área de bicicleta fazendo entregas. E hoje todo sustento da minha casa é devido ao crescimento dentro dessa empresa. Então hoje eu tenho duas crianças e esposas, e graças a Deus, tudo em paz devido ao crescimento. O Eduardo estava achando que ele só ia andar de bicicleta aqui pertinho para a gente fazer a imagem. Aham, chegou a hora de matar a saudade de verdade do tempo de entregador. Encomenda, o endereço está aí dentro. Boa sorte, viu? Vai estrear. Vamos lá. Além da economia, saúde e lazer, a bike também nos oferece oportunidades. Eu fiquei hipnotizado aqui nessa participação aí do Michael e também aqui dos telespectadores. Valeu, Michael, pela grande reportagem sobre mobilidade, sobre bicicleta.